Acredita em você ou não Estou usando vermelho Minhas irmãs, minha mãe vai tudo me mandar mensagem Pra ver se dá sorte, né, amigo? Tá querendo lutar em gostei de um amor? Porra, sempre Esses caras não tão comparecendo, né? Tá tudo errado Não vou ser mais solteira, pelo jeito Você não quer? Catarro Luísa lancha catarro Que nojo Luísa lancha catarro, tá? Só pra você saber, menina bonita Nossa, gracinha de bonita Lancha catarro Vem aqui, Luís Vem aqui, Luís Oi Bom dia, tá tudo bem? Como foi sua virada? Foi uma virada boa Foi uma virada maneira? Que isso Ai, gente, não inventou de... Eu vim jogar uma altinha Ai, a gente foi jogar uma alta Ai, eu vi aquilo ali, ó Ai, a gente resolveu Que a gente ia pular Cadê Henrique? Henrique tá lá Henrique vai colocar o colete Se vocês quiserem também vir aqui Pular lá O que a gente vai fazer agora Ela vai filmar pra mim, tá? E aí É aqui na terceira praia, hein, morro Essa é a parte que a gente fica mais bonita, né? É, essa é a parte do charme Essa é a parte que a gente fica legal Maravilhosa Ó Parece... Travar, ó Vê se tá tentando é voar Tá travado Tá travado Tchau 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 E aí